Segundo informações da Folha de São Paulo, a Justiça determinou que as operadoras de telefonia fixa e móvel bloqueiem o WhatsApp no Brasil por 72 horas, valendo a partir das 14 horas de hoje, segunda-feira, dia 2 de maio de 2016. A decisão é do juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto, em Sergipe. Claro, Nextel, Oi, Tim e Vivo já receberam a determinação e afirmaram que vão cumpri-la. Foi estipulada uma multa de R$ 500 mil por dia, em caso de descumprimento. Você aí deve se lembrar que isso aconteceu em dezembro do ano passado, quando foi determinado que o aplicativo fosse bloqueado por 48 horas, mas aí uma liminar liberou o WhatsApp antes do tempo determinado. O bloqueio foi uma represária da Justiça pelo fato de o WhatsApp não ter cumprido uma determinação de quebrar o sigilo de dados trocados entre investigados. Isso voltou a acontecer em fevereiro desse ano, no Piauí, quando o WhatsApp também teve um bloqueio determinado por um juiz a fim de forçar o Facebook, que é o dono do WhatsApp, a colaborar com investigações sobre casos de pedofilia. Essa decisão também foi suspensa. Ainda não foram informados os motivos da determinação de hoje, mas há grandes chances que eles sejam os mesmos do bloqueio realizado em dezembro, não colaboração do WhatsApp em investigações criminais. E como aconteceu naquela época, é muito provável que uma liminar novamente derrube esse bloqueio antes das 72 horas. Mais informações você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, acesse essa notícia pelo link que está na descrição do vídeo.